Ontem o Brasil venceu. A Holanda perdeu para os Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos estão com a vaga assegurada. Veja aí, 3x7x0 Brasil sobre a Alemanha, 3x7x2 vitória dos Estados Unidos sobre a Holanda. Holanda e Brasil tem uma vitória e uma derrota a cada um. No grupo E, Rússia 3, Grécia 0, Cuba 3, Itália 1. Rússia e Cuba estão classificados. No grupo F, China 3, Porto Rico 0, Bulgária 3, Coreia 1. A China já está com a vaga garantida. Aí você vai vendo a apresentação do time brasileiro. Vamos conferir como começa jogando o time brasileiro que hoje, com uma vitória, passando pela seleção da Holanda, garante a vaga para as quartas de final, independentemente de outros resultados. O Brasil começa jogando com aquele time com o qual você está se acostumando a assistir. Marcele, a levantadora, 16. Sassá, 10, é atacante. Karim, 11, é meio. Luciana, atacante de ponta, 2. Outra ponteira é a Paula, número 4. Valesquinha, meio, 8. Fabi, é a Líbero, número 5. O técnico é Marco Aurélio Mota, que você vê aí. Marco Aurélio, que foi campeão mundial júnior em 87 com a seleção brasileira na Coreia do Sul. A seleção holandesa tem Staelens, levantadora número 1, Hurman 3, Leferink 6, Blom 8, Donets 10, Wissert 15, Winhoven, número 7, é a Líbero. O técnico é o italiano Angelo Frigoni. Isabel, o que está esperando desse Brasil e Holanda? Bom dia. Bom dia. Vai ser um jogão, sem dúvida. Eu acho que o fato da equipe da Holanda ter feito um 3x2 ontem com os Estados Unidos, isso a gente pode talvez tentar tirar um proveito, porque a gente fez um jogo muito bom, ganhamos de 3x0, um jogo muito difícil, mas dominamos o tempo todo ontem. E o 3x2, por mais que a equipe da Holanda tenha feito um bom jogo, são 5x7, né? Acho que a gente tem que tirar um pouco de partido disso. O jogo do Brasil ontem foi mais fácil, uma hora apenas. A Holanda jogou duas horas contra a seleção dos Estados Unidos, o saque é holandês, início de jogo ao vivo, uma vitória, bota o Brasil nas quartas de final. E a primeira bola é brasileira. 1x0 com o ataque da Luciana. É o esporte espetacular, apenas começando nessa manhã de domingo, aí a Luciana, que já vai sendo eleita a musa dessa nova geração do vôlei do Brasil. E começa sacando bem, aliás, como em todo o Mundial. Ataque vem ali da ponta. Pelo meio, o Brasil atacando com Valesquinha, boa defesa no fundo. Vem de graça essa bola, é só trabalhar. Marceli chamando a bola na ponta com a Paula. Bola para fora e ponto da Holanda. Na história dos Mundiais, Brasil e Holanda já se enfrentaram 3x, meses, 3 vitórias do Brasil, 3x7x0 nas 3 vitórias. Saque veio em cima da Sassá, vem ataque de trás da Luciana. Que pancada, ponto do Brasil. Luciana, que durante o Grand Prix, chegou a ter várias faixas de mensagens, tanto nas Filipinas quanto nas Chinas, os orientais ficaram loucos por ela. Que até faixa de Luciana para presidente. Aí a Paula. Paula que é a maior pontuadora do Brasil até aqui no Mundial. Bom passo holandês, bola ficou na fita, 4 toques. Ponto do Brasil no erro da Holanda. 3 para o Brasil, 1 para a Holanda. Em Jogos Olímpicos, Brasil e Holanda se enfrentaram apenas uma vez. Foi em Barcelona, 92, 3x7x1, vitória brasileira. Saque vem em cima ali da Donets. Vai subir para atacar, Hurman. Solta a pancada e bota a bola no chão. 3 Brasil, 2 Holanda. Últimos confrontos do Brasil contra a seleção da Holanda aconteceram em julho do ano passado. 3 amistosos lá na Holanda. 2 vitórias do Brasil, 1 vitória holandesa. Aí a largadinha da Luciana. Inteligente, bota no chão. E o Brasil faz 4 a 2. A seleção holandesa teve uma primeira fase muito complicada nesse Mundial. Se classificou em terceiro no grupo. Mas vem se recuperando nesta segunda fase. Uma vitória e uma derrota. Sendo que ganhou por 3x7x1 da Alemanha na abertura da segunda fase. E ontem fez um jogo duríssimo contra a poderosa seleção dos Estados Unidos. 3x7x2. Aí o saque da Hurman. Jogadora de meio. Vem ataque da Karen. Deu azar agora, né Isabel? Ela usou o bloqueio, mas a bola caiu nas costas dela. Ela usou muito bem o bloqueio, mas infelizmente a bola no momento estava saindo. Foi exatamente para onde ela caiu. Continua sacando o Hurman. É a jogadora mais velha desse time. E consegue esse ponto de ace. Ela tem 27 anos. É também a mais alta da equipe. 1,92m. Joga no Imola da Itália. É um saque poderoso, hein? A Holanda passou à frente. Ela agora sacou curto. Karen fazendo a China. Usando a diagonal e empatando 5x5. É o Mundial Feminino de Vôlei. A China é essa jogada aí, né Isabel? Exatamente. Essa jogada aqui. A jogadora vem por trás abrindo a rede. O bom é quando pega o bloqueio voando. Marcele sacou Marcele. É a maior, melhor levantadora do Mundial até aqui. Vai liderando as estatísticas. Luciana bate na ponta. Tem defesa no fundo com a Visser. Contra-ataque subindo o Blom. Brasil responde. 5x5. O ataque na ponta. Não deu defesa para a holandesa. Ponto do Brasil. 6x5. Brasil, 5x5. Holanda. Ao vivo o Mundial Feminino de Vôlei. Hoje uma vitória garante o Brasil nas quartas de final. Marcele sacando e sacando bem. Teve que se mexer a levantadora. Está Elens. Aí o ataque da Blom. Defesa do Brasil vem de graça para a seleção da Holanda. Lá na outra ponta uma pancada. E ponto de empate da Holanda. Subiu para atacar a Lefering. Que é uma das mais experientes. São as três jogadoras experientes desse time. A Flederus que está no banco. A levantadora. Lefering essa que atacou. E a Visser. Que está aí sacando. Complicou o passe brasileiro. Luciana atacou para fora. E a Holanda passa de novo à frente. 7x6. A Holanda é exemplo do Brasil. Passa por um processo de renovação. Ano passado a Holanda foi quinta colocada no campeonato europeu de seleções. A Lesquinha recebeu. Ataque aqui na ponta com a Sassá. Deu defesa da Steylens. Foi buscar a Lefering. E vem de graça essa bola. O Brasil tenta o empate. Vem ataque da Sassá. Não deu defesa da Steylens. Tudo igual. 7x7. Essa bola para a Sassá é bem acelerada. Por isso que ela pega sempre o bloqueio quebrado na saída da rede. Aí a Sassá, que é o melhor saque do Brasil. Está em décimo nas estatísticas. E agora não foi diferente. O passe também saiu legal. Ataque pelo meio. E aí ponto da Holanda. 8 para a Holanda. 7 para o Brasil. Oitavo ponto. O jogo para no tempo técnico. Globo. A gente se vê por aqui. Mundial de Vôlei. Oferecimento. Banco do Brasil. E Olímpicos. Atenção ali na movimentação da rede. A mexida da canhota. Uma bola é mais do que uma meia bola ali. Dá tempo da gente fechar. Estamos sacando bem. Passe na mão dela. Atenção ao meio. Atenção a primeira bola ali no meio para a gente queimar em algumas bolas também. Aprende a bola acelerada. Não deixa. A bola acelera com a mão. Em vez de atacar essa bola. Sentiu que bem colada? A bola acelera. Acelera a bola no meio da quadra com a mão. Tá? O cara ali pediu para a gente ter toda a atenção com a Leffrey. Que é a saída de rede. Da Holanda. A canhota. Que acelera muito o jogo. O passe na mão. A jogadora levantadora. Ela usa muito a jogadora oposta, né? E o Marco Aurélio ressalta que dá para a gente chegar. Eu acho que tem que jogar um pouquinho mais fechado quando o passe vai na mão. Leferin que aí sacando. Ficou na rede. Ponto do Brasil. O Marco Aurélio ainda estava muito preocupado. Porque o time da Holanda tem jogadoras muito altas. E um bloqueio muito forte. Mas na média. Média de altura é igual a do Brasil. 1,81m do Brasil. 1,81m a média de altura da seleção holandesa. Karin foi quem sacou. O bola explodiu no bloqueio. Deu chance de defesa para Karin. Vem contra-ataque pelo meio. Valesquinha. Ponto do Brasil. 8 a 8. O jogo começa igual. Holandesas e brasileiras. Quem vencer vai ficar com a vaga em segundo. Brasil 9 a 8. Passando a frente. Saque curto. Ponto de saque. Ponto de Karin. Karin que é a única remanescente do time brasileiro. Que disputou a Olimpíada de 2000. O Brasil com as caras novas. Uma seleção renovada. E tentando chegar às quartas de final desse Mundial da Alemanha. Olha que defesa da Paula. Marcele foi buscar. Paula apenas devolve. O Brasil tem 10 a 8 no placar do primeiro sete. E a tacada lá na ponta. Quem bateu foi a Donets. Irina Donets. E quando a levantadora está na rede. Ela usa muito essa bola por trás. Então ela, nesse momento, ela abre o jogo. Essa aí é a Blom. Bom saque da Blom. Bom passe brasileiro. Paula. Foi de graça. Foi para fora. Ponto brasileiro. Que pancada da Paula. A Paula que é a sexta melhor bloqueadora. E entre as atacantes de todo o Mundial. É a décima segunda com 46% de aproveitamento. Aí a Luciana. Vai sendo eleita aí a nova musa do time brasileiro. É mineira a Luciana. E faz essa ótima defesa. Sassá atacando do fundo. Defesa no fundo do time holandês. Vai subir a Hurman. Defesa da Fabi. 11 a 9 Brasil. Paula. Não estava na pinta. A bola para ela. Ainda deu defesa. Valesquinha. Rifou a bola. Mas está em jogo ainda. Vem contra-ataque da Holanda. Vem ataque do fundo. Toca no bloqueio. Cai na quadra do Brasil. E a Holanda tenta encostar. 11 Brasil. 10 Holanda. Daqui a pouco no Esporte Espetacular. O medalhista olímpico Robson Caetano disputa uma corrida de aventura em Angra dos Reis. Litoral sul do Rio de Janeiro. Daqui a pouco depois do vôlei. Marcele de segunda. Ainda deu defesa. Que defesa ali da Leferink. Luciana. Foi buscar a Marcele. Paula. 11 a 10. A Holanda tenta empatar pelo meio. E está aí. 11 a 11. O jogo começa muito igual, Isabela. O jogo começa muito igual. A Fabi que está aí. E está dando um show mais uma vez de defesa. Mas a gente tem que aproveitar melhor o nosso contra-ataque. O Fabi que também vai bem nas estatísticas. A nossa Líbero. Valesquinha atacando aquela bola. A China na ponta. Ponto do Brasil. É. Marcele começa o jogo usando bastante o meio. Os nossos jogadores de Valesquinha. E mais uma vez na China. Vindo por trás. É muito importante. Porque a Holanda é uma equipe grande. Então a gente tem que prender bastante bloqueio de meio. Para depois poder jogar com a Paula e com a Sassá. E com o Luciano. Sacou aí a Paula. A maior pontual do Brasil. Defesa da Sassá. Vem contra-ataque holandês pelo meio. Largadinha. A Fabi quase chegou. 1,66m. Se ela tivesse aí um pouquinho mais. Olha aí. Nasceu no Rio de Janeiro. A Fabi. Adora futebol. E tem uma história muito legal envolvendo a dupla Adriana Biari-Shelda. 12 a 12. Bola para fora. O Brasil de novo na frente. 13 a 12 no saque errado do time holandês. Jogo importantíssimo para a nova seleção do Brasil. Aí Valesquinha sacando e sacando bem. Ponto do Brasil. 14 a 12. E hoje tem jogadora brasileira comemorando aniversário. Hoje e amanhã. A de hoje está no banco por enquanto. Valesquinha. Mais um bom saque. Sobe o bloqueio duplo. Marcelo e aí houve um toque de rede do time brasileiro. E o ponto é da Holanda. Hoje está fazendo aniversário a Marina. Jogadora brasileira que está ali no banco. Jogadora de meio. Esse ataque do Brasil com a Sassá. Usa o bloqueio. Vai para fora. Ponto do Brasil. Marina hoje está completando 23 anos. E amanhã quem faz aniversário é a Sassá. 20 anos de idade. E aí a Marcele. Melhor levantadora do Mundial até aqui. 15 a 13 Brasil. Sobe o ataque holandês. Usa o bloqueio Ablon número 8. Essa que você vê aí. Ablon foi eleita pelos internautas na Holanda. No site da Federação Holandesa. A jogadora do ano da Holanda. E aí a Vissé. Já esteve para jogar aqui no Brasil. Marcele teve que se mexer. 15 e 14. Sassá. Ponto do Brasil. É o 16º ponto. 16 para o Brasil. 14 para a Holanda. O jogo para no tempo técnico do 16º ponto. Exclusivo do Fantástico. Além de telefone celular. Os bandidos agora tem até computador no xadrez. Hoje no Fantástico. Isabel Brasil abre dois pontos. É aí o trabalho das nossas jogadoras tem sido muito bom. A gente está passando muito bem. Agora eu acredito que esse tipo de jogo. O que se torna. O perigo mora exatamente em uma certa facilidade. Eu acho que o time do Brasil tem que ir com tudo. Para tentar liquidar. Eu estou sentindo uma certa. Como é que eu vou falar Maurício? Uma certa tranquilidade demais na nossa equipe. Eu acho que a gente tem que ser um pouco. Principalmente nesse primeiro set. A equipe da Holanda. É muito relaxado. É isso? Eu estou achando. Eu estou achando que está. Não pode baixar a guarda. Entendeu? Olha o Marco Aurélio. A equipe alemã só mostrou. Não nos deu o áudio. É porque essa equipe está um passo de entregar. Entendeu? É uma equipe grande. Uma equipe que tem algumas jogadoras que são rodadas. Tudo bem. A equipe da Holanda. Mas é uma equipe que nós temos um voleibol superior. Podemos fechar esse jogo e bem. Essa cara aí. A Sassá. Aniversariante de amanhã. Vai completar 20 anos. É a mais jovem do grupo. Bola para fora. Não toca no bloqueio brasileiro. É o 17º ponto. E o Brasil abre 3. É essa vibração que a gente dá agora. A equipe da Holanda bate uma bola para fora. Todo mundo se juntar. Vê que o time do Brasil está indo com tudo. Tem que estar mais acelerado. Talvez eu tenha avaliado mal. Vamos ver a Sassá. Melhor sacadora do Brasil. Já um erro completo na rede da Holanda. Por quê? Porque a Sassá quebrou o passo das holandesas. E aí o técnico italiano da Holanda faz o pedido de tempo na maior vantagem do jogo até aqui. 18 a 14. Isabel. Exatamente é isso. Agora é o momento da gente ir para dentro. Vai começar a bater o desespero nessa equipe da Holanda. Está ainda na cabeça. Está fresco a derrota ainda. A gente vê a Ingrid. Uma jogadora que jogou no Brasil. Inclusive até eu tentei trazer a número 15 da Holanda. A gente tentou trazer uma outra temporada também para cá. Uma jogadora de meio. Forte. Defende bem. Mas se der uma pressão. Entrega. Inclusive ela namora até um brasileiro. Esse time da Holanda. Mais da metade das jogadoras atua fora da Holanda. Algumas na França. Na Itália. Na Alemanha. Na Espanha. E a Holanda passa por aquele processo de renovação. As jogadoras que foram campeãs europeias em 95 e quintas colocadas em Atlanta em 96. Estão saindo e ponto de saque. Ponto de Sassá. Não é à toa que é a melhor sacadora do Brasil e a décima do Mundial. Olha aí. Categoria da Sassá. Ela tirou totalmente o peso da bola. Ela não foi com saque ofensivo. Ela sentiu que tinha um buraco ali no meio. Aí a Mineirinha Sassá. 19 e 14. Saca bem de novo. Tem que se mexer. E levantar de manchete a levantadora. E aí um bom ataque na ponta. Toca no bloqueio brasileiro. Vai fora. 19 e Brasil. Agora 15 para a seleção da Holanda. Olha aí, Isabel. No último momento a bola bateu na mão da Karin. Maiores pontuadoras. Luciana. 4, Vissé. 3, a Ingrid. Aí o erro no meio de rede do Brasil. O que aconteceu ali, Isabel? Foi um erro de tempo. A Karin puxou. Eu acho que a bola saiu. Eu confesso que o erro ali ficou um pouco difícil de dizer de quem. Mas um erro de sincronismo ali. Olha que saque da holandesa, hein? Paula. Tem defesa no fundo. Contra-ataque. A Holanda tenta diminuir a diferença. Paula, que defesa. Fabi. Paula vai atacar. Apenas devolver. Teve que buscar a Líbero. Ataque na ponta. Defesa do Brasil. Karin levanta de manchete. Paula ataca. E bola boa. O fiscal deu dentro. O árbitro cubano vai confirmar e é o vigésimo ponto do Brasil. Remeja. Mais do que dentro. A bola não chegou nem perto da linha. Aí a Karin. 20 a 16. Tirando o peso da bola, sacando em cima da Líbero. Da Wihlhomern. Ponto do Brasil. Bola não passou. 21 a 16. O Brasil a 4 pontos de fazer um 7 a 0. E por isso o técnico italiano Angelo Frigoni, da seleção da Holanda, faz novo pedido de tempo. E o Brasil abre 5, Isabel. E aí o Frigoni trabalhou até com o Marco Aurélio, que o Marco Aurélio esteve na Itália. É um técnico bastante experiente também, o valeuval italiano. A gente sabe que circulam várias jogadoras por ali. Agora o Brasil está muito bem na partida, passando muito bem. A Marcele podendo usar bastante o meio. Nosso bloqueio aí muito atento. E facilitando o nosso trabalho de defesa. A Fabi, mais uma vez, dando um show de bola na defesa, no passe. O passe chegando na mão da Marcele. Tudo se torna mais fácil. A Marcele começa a abrir aquela jogadinha que o Maurício está falando, a China. Podendo trabalhar com velocidade. Gerando a dúvida no bloqueio holandês, que é um bloqueio alto. Oito aces, oito pontos direto de saque no torneio. A Sassá está em décimo, como eu disse, na estatística. Entre todas as jogadoras que estão disputando esse Mundial da Alemanha. 21 a 16. Vale vaga nas quartas de final. Karen tirando o peso da bola. Saque curto, bom passe na mão da levantadora. A defesa brasileira com a Valesquinha. Marcele, Valesquinha buscou. Ótima defesa do Brasil. Vem contra-ataque holandês na ponta. E uma pancada da Blom. E ponto da Holanda. 21 Brasil, 17 Holanda. Com um 7 a 0, a Itália vai vencendo a Grécia. 25 a 14. Nesse grupo, o grupo é. Rússia e Cuba já estão garantidas. Sassá recebeu. Marcele teve que se mexer. Na ponta, a bola com a Paula. Vai no bloqueio, vai fora. Ponto do Brasil. Faltam 3 para o Brasil fechar o primeiro 7. Aliás, a Itália, que era a única seleção que não tinha perdido um único 7 na primeira fase. Vai fazendo uma segunda fase terrível. Perdeu os dois jogos até aqui. Luciana. O saque brasileiro. Com passe da Holanda. Bloqueio do Brasil. Olha onde é que vai buscar. Não deu defesa para a Wien Hoewen. A líder holandesa é o 23º ponto do Brasil. Já é a maior vantagem do jogo. A equipe bloqueio cresceu. Para cima da Hurman. E entra agora a 14. A Fléder usa a outra levantadora. É a mais baixa do time, como dá para perceber. 1,68. É uma das mais experientes. Tem 25 anos. Luciana continua sacando. E sacando bem. Ponto brasileiro. 24 a 17. Primeiro set point. Primeira oportunidade para o Brasil fechar o primeiro set. Aí a Luciana que tem o vôlei no sangue. É coisa de família. Já deve contar essa história da Luciana. Tem um brigo famoso na história do vôlei brasileiro. 24 a 17. Mais um bom saque. A levantadora tem que levantar. De manchete. Não passa essa bola. O Brasil fecha o primeiro set. 25 a 17. Em 20 minutos. Mais um passo importante para chegar às quartas de final. Foi dado. Já já a gente volta com o segundo set. Brasil na frente. 1,7 a 0. Globo. A gente se vê por aqui. O Mundial Feminino de Vôlei. O Brasil venceu o primeiro set por 25 a 17. Em 20 minutos. Vamos ver os números desse primeiro set. Jogo do Mundial Feminino de Vôlei. Pontos de saque 4 a 1 para o Brasil. Pontos de bloqueio 1 a 1. Pontos de ataque 14 a 11 para o Brasil. Pontos de erros do adversário. 6 Brasil. 4 Holanda. Vai começar o segundo set. Com o saque brasileiro. Com o saque da Luciana. O Brasil venceu o primeiro set. Esse jogo. Uma vitória. Vale vaga nas quartas de final. E a Luciana já começa sacando bem. Ataque e vai para fora. Arbitragem. Dá ponto para a Holanda. A Holanda faz 1 a 0 nesse início do segundo set. Sacando o Hurman. Vem ataque do fundo. Apenas a largadinha. Contra-ataque da Holanda pelo meio. Defesa da Sassá depois da Fabi. E bola na diagonal. Ponto da Holanda. 2 a 0. Esse time da Holanda. Que na segunda fase. Venceu a Alemanha por 3 a 7 a 1. E ontem. Fez um jogo duríssimo contra os Estados Unidos. Vitória americana por 3 a 7 a 2. Sassá. E aí a Paula não chega. Primeira a Valesquim. Depois a Sassá. E aí a Holanda abre 3 a 0. Será que desconcentrou, Isabel? É o nosso passe que caiu. Esse listo de sete. Nosso passe não está funcionando tão bem. Hurman. Paula recebeu. Vai atacar aqui na ponta. Uma pancada em cima da Hurman. Ponto do Brasil. Ponto do Brasil. Mão na rede da jogadora da Holanda. 3 Holanda. 1 para o Brasil. E aí a Paula para o saque. Bom passe holandês. Ataque aqui da Canhotinha. Da número 6. Leferink. E aí 4 a 1. Bulgária vai vencendo o Porto Rico por 1 a 0. No grupo F. No grupo F apenas a China já está garantida. A outra vaga vai ficar entre Coreia e Bulgária. Ataque na ponta. Ataque do Brasil com a Valesquinha. 4 Holanda. 2 para o Brasil. No primeiro sete deu Brasil. 25 a 17. Brasil e Holanda estão decidindo o segundo lugar. A segunda vaga deste grupo. Bom saque da Valesquinha. Ataque na ponta. Tentou buscar. Não conseguiu a Valesquinha. E o ponto é holandês. 5 a 2. E a tensão do Brasil está nessa rede de três. Essa jogadora número 6, a Lefe. Ela canhota. É uma jogadora que a gente tem que dar muita atenção. Então a rede que ela pode, a levantadora da Holanda, pode trabalhar mais a velocidade. E agora a gente viu o erro da Sassá, ponto da Holanda. O Marco Aurélio, que acaba de fazer o pedido de tempo naquela bola anterior, não estava muito perto da quadra não, Isabel? Não chegou até a atrapalhar a defesa da Valesquinha? Talvez você tenha razão. O técnico está, às vezes, no elando, no jogo. Começamos lento no jogo. Olha ele falando aí, ó. Ah, começamos a bola do fundo jogando do outro lado. Dois bolas de bloqueio e bola alta lá. A gente passando da linha da bola. Tá certo. Tá certo. Começou com... Na rede de três, na rede que a Leferin está na saída de rede ou no meio, quando eu falo a rede de três da Holanda, é importante que o nosso saque funcione. O técnico da Holanda mexeu no rodízio da equipe. Então, com isso, alterou também a nossa armação de saque. Leferin, que sacou. Agora o passe sai legal. Vem, ataque do fundo. Luciana estava marcada pelo bloqueio duplo. Ponto holandês. Sete para a Holanda. Dois para o Brasil. A maior vantagem que a Holanda já conseguiu botar no jogo. E a Leferin, que continua sacando. E sacando bem. Fabi, corajosa como sempre. Sassá usa o bloqueio, manda para fora e ponto do Brasil. Um passeio de arrepiar no céu do Planalto Central. É o pré-mundial de voo livre em Brasília, reunindo as maiores feras do esporte. Daqui a pouco, no Esporte Espetacular. Sete Holanda, três Brasil. No primeiro sete deu Brasil, 25 a 17. Esse saque vai dentro. Ponto do Brasil, ponto de saque. A confirmação do ato de cima, o cubano Pedro Garcia. Aí a Marcele, melhor levantadora até aqui no Mundial. Aí a levantadora está a Ellen, tem que se mexer. Bola de segurança na ponta. Ponto do Brasil, acho que nem chegou a passar da rede. E aí a gente percebe que o saque da Marcele foi na Leferin, tirando a bola de fundo dela e obrigando que a levantadora saia. Agora é um saque curto, tentando tirar o meio. Brasil vai tentando reagir. Aí, bom ataque no meio, ponto da Holanda. É o oitavo ponto, o jogo para no tempo técnico. Oito Holanda, cinco Brasil. Globo, a gente se vê por aqui. Eu acho que a Marcele deveria ter continuado com o saque na jogadora de fundo. Essa que está aí, é porque a canhota é a jogadora do desafogo da levantadora holandesa. Então, tirando ela do ataque, a levantadora ficaria com o passe nas costas dela e ralentaria já a bola de meio. Eu acho que aí o nosso bloqueio funciona melhor. Quando eu disse, a Marcele está sacando o curto, tentando tirar o meio. Quando a jogadora, às vezes, dá a bola na própria jogadora de meio, exatamente para tornar mais lento o ataque. A Leffrey, que a gente viu agora há pouco, com pontos de ataque, pontos de bloqueio. Enfim, é a melhor atacante do time holandês. Aí, a Blom, uma das revelações da nova geração do time da Holanda. Ataque pelo meio, Karen, vai no bloqueio, vai fora e ponto do Brasil. Seis Brasil, oito Holanda. É a nova geração do vôlei brasileiro, tentando chegar às quartas de final do Mundial Feminino. Aí, a Mineirinha, Sassá. Bom saque, vai tentar de segunda, aí está Ellens. Valesquinha defendeu. Ataque lá na ponta, largadinha, é bom a Luciana. Ponto brasileiro. E aí, o time vai encostando no placar. A diferença chegou a ser de cinco, caiu para um, Isabel. Exato, e o nosso saque funcionando, é o óbvio, mas é o fundamento mais importante hoje. E a Sassá é a melhor do Brasil nesse fundamento. Agora tirou o peso da bola. Ataque na ponta, deu defesa da Marcele. Sassá é quem levanta. Paula está na ponta, tocou no bloqueio, veio na quadra brasileira. É o nono ponto holandês. Nove Holanda, sete Brasil. Vai entrar aí a número cinco, Fantinen. Tem um metro e setenta e dois, joga no vôleibol italiano. Vem aí para a posição de saque, Fantinen. Nove a sete Holanda, bom saque, Fabi. Teve que se virar. Luciana na ponta. Ponto do Brasil. Encostando de novo no placar, não deixando a Holanda escapar. E aí a Fantinen não consegue defender o ataque da Luciana. Karin olha para o técnico brasileiro, para receber a instrução ali sobre onde sacar. Teve que se mexer, aí está a Ellens. Vem ataque da Hurman, defesa no fundo. Defesa da Sassá, Paula atacando na ponta. Lutim no bloqueio holandês e empatando o segundo sete. Nove Brasil, nove Holanda. O Brasil foi buscar uma diferença de cinco pontos. Essa bola tripla em cima da Paula, ela usou muito bem o bloqueio, batendo para fora. Karin de novo tirando o peso da bola. De segunda, defesa da Marcele. De levantadora para levantadora. Largadinha da Paula. Cobertura no fundo. Vamos ver o ataque lá na ponta. Hurman. Não, deu para Karin. Ponto da Holanda. Essa vantagem diminuiu bastante, mas esse tipo de defesa não pode perder. O bloqueio funcionou, a bola estava ali na mão da Karin. A Karin está um pouquinho mais atenta, não cai essa bola. Está Ellens, a levantadora sacando e sacando bem. Mas a bola veio na mão da Marcele. Largada de Luciana. Aí tinha um bloqueio duplo. E a Holanda faz 11 a 9. Olha aí, Isabel. Seria a terceira largada dela. A Ingrid ali, a jogadora de meio holandesa, já atenta com a largadinha da Luciana. Está Ellens sacando na rede. Quer dizer, a jogada estava marcada, já estava manjada. É, a Luciana vem muito bem, variando bastante, mas usando bastante a largada. Então é natural que o bloqueio de meio dê uma retardada, já esperando esse tipo de ação da Luciana. Aí a Luciana, que é prima do Luiz Alexandre. Aquele jogador que foi da seleção brasileira de prata em Jogos Olímpicos. Que defesa da Sassá. Foi buscar a Marcele. Não deu para a Luciana. E aí, ponto da Holanda. Vai voltando aí a Marcele. 12 a 10 para as holandesas. Isso não pode acontecer. A bola subiu, dava para a gente recuperar na pena. Rurman sacou em cima da Valesquinha. Ataque da Sassá. Vai voltar essa bola holandesa. E aí, no corredor, o décimo terceiro ponto da Holanda. 13 a 10. O Brasil perdia por 5 pontos. Foi buscar e a Holanda abre 3 de novo. Rurman sacando. Em cima da Sassá de novo. Paula na ponta. Uma pancada e bola no chão. Ponto do Brasil. O passe saindo, a gente vê de novo ainda dia 15 da Holanda de meio. Chegando totalmente quebrada. E a Paula usando a velocidade dela. 13 a 11. O Brasil tenta encostar. Está Ellens chamando essa bola na ponta. Bola vai para fora. Se não houve toque no bloqueio do Brasil, é ponto. Vamos ver. E a arbitragem confirma. O Brasil encosta. E o Marcele de novo ali quase à beira da quadra. Paula continua sacando. O Brasil tenta empatar. Bloqueio brasileiro. Sassá e Valesquinha. Parando a canhota Leferink. Ponto de empate. 13 a 13, Isabel. Maravilhoso. Maravilhosa a marcação da Sassá. Sassá que tem que mostrar para Valesquinha onde ela tem que parar. A jogadora de ponta que diz onde o bloqueio de meio tem que chegar. E aí voltou a outra levantadora. A 14, a Flederos. Ataque pelo meio. Ela acelera. E a Holanda passa à frente de novo. Um pouco acima do peso a Flederos. Ela tem 1,68m. 71 quilos. A Holanda passa à frente 14 a 13. No primeiro set do Brasil, 25 a 17. Vale a vaga nas quartas de final do Mundial Feminino. Sassá, pancada na diagonal. Ponto de empate do Brasil. O que é a Sassá bem fácil? Impressionante. Porque além dela não ser muito alta, mas ela tem uma mão enorme, um braço enorme. E ela tira da cartola nas horas fundamentais. Valesquinha sacou. Bola na mão da Flederos. Amorteceu no bloqueio. Deu defesa da Valesquinha. Tentou empurrar. Marcele. E aí a arbitragem da bola para a Holanda. Invasão pelo alto, Isabel. Olha, eu confesso que eu não reparei. Então, melhor eu não... Mas acho que foi sim. 15 e 14. Holanda na frente. Saque em cima da Sassá. Karen tentou empurrar. Conseguiu a defesa. Marcele faz a cobertura. Sassá na ponta. Defesa no fundo da Visser. Contra-ataque. Na entrada de rede. Ponto da Holanda. E aí o jogo para no tempo técnico do 16º ponto. 16, Holanda. 14, Brasil. Você acha muito difíceis as manobras do kitesurf? O ator Raul Gazola experimentou e sofreu um bocado. Já, já. Você vai ver no Esporte Espetacular. Isabel, os internautas mais uma vez participando da nossa transmissão. Então, a pergunta para você é a seguinte. Qual jogadora dessa seleção tem o estilo mais parecido com o seu? É a pergunta da Rafaela, do Rio de Janeiro. Olha, a Rafaela. Seria muita pretensão minha. Queria aparecer com qualquer uma delas. E eu acho que o legal é exatamente que cada uma tem uma cara nesse time. Você vê que a Sassá tem um estilo muito diferente da Luciana. A Luciana, a própria Paula, que também não é uma jogadora muito alta como a Sassá, tem um estilo diferente. Enfim, a gente tem um time bastante eclético na nossa seleção. Então, eu acho que talvez o meu estilo. Olha, candidata a musa, como você foi musa da sua geração, já tem que é a Luciana, né? Olha, é legal. A Luciana é bacana. Leferin que sacou. Sassá atacando na ponta e virando mais uma. E o Brasil encosta no marcador do segundo sete. 15 Brasil, 16 Holanda. Quem vencer garante vaga nas quartas de final. É o Mundial Feminino de Vôlei ao vivo pra você. Bola de segurança na ponta, largadinha. Cobertura da Marcele. Karen empurra. Olha a defesa da Holanda. Sassá empurrando no fundo. Cobertura da Visser. Contra-ataque com Hurman. Bloqueio cresceu pra cima da holandesa. De novo, bola alta na ponta. O fiscal dá um toque no bloqueio. Brasil perdendo contra-ataque. Mais uma vez jogando. Apenas devolvendo pro outro lado, Isabel. A gente tá encostando no placar. É um momento fundamental. Quero ver se esse passe sai certinho aí pra Marcele poder trabalhar. 17 e 15. Um passe completamente errado. Luciana apenas devolveu. Bola de graça pra Holanda. Karen, tudo errado na quadra brasileira. E a Holanda faz 18 a 15. A Blom tá indo pro saque, enfiando a mão, dando uma paulada na bola. A gente não tá conseguindo sair com a recepção nessa passagem. Então o placar tá aí. Abre três pontos. Não pode deixar abrir mais um, porque tá chegando no final de sete. 18 a 15. E aí a Karen, capitã da equipe brasileira, vem conversar com o árbitro cubano, Pedro Garcia. É um momento que a levantadora reserva da Holanda é uma jogadora muito baixa. Então a gente tem que jogar por ali, jogar por cima dela e botar essa bola no chão. Aí o saque da Blom. De novo um bom saque. Olha onde é que a Marcele tem que buscar. Vem espetada a bola. E aí só veio pra bater, pra empurrar. Só teve o trabalho de dar um toquinho a Hurman. A Sassá deu uma bobeira ali no passe. E acabou sobrando pra ela mesma. Recebeu uma pedrada da Marcele, porque não podia fazer outra coisa. Vamos ver uma Corelli, né? 19 a 15, uma Corelli tá falando, pediu tempo. A mão do corredor ali, tá seguindo reto e ela tá usando a mão de fora. Eu não tô vendo a gente virar a mão. Entrar e virar a mão pra bloquear agora. Tô olhando a gente saltar e deixar ela usar a nossa mão. A gente tá sabendo quem a gente tá bloqueando. É, o Marcorelli tá falando da característica. Porque a saída de jogo funcionando. Não deu pra sair com a bola. Pelo menos uma bola arrumada. De cada atacante. E ressaltando que o nosso bloqueio tá deixando a mão de fora ser usada pela atacante. Não tá tirando o espaço da atacante. Ele pede pra que a nossa mão direita, na ponteira, entre do outro lado. E aí continua sacando a Blom. 19 a 15, mais uma pancada na Valesquinha. Marcele chamando Luciana na ponta. E ponto de bloqueio da Holanda. O time da Holanda tá com a levantadora na rede, que é uma baixinha. Só que ele, em vez de botar a levantadora na posição normal, na saída de rede, tá jogando pra lá marcar a nossa saída de rede. Então seria bom a Sassá que ela jogaria, como bloqueadora. Mais uma pancada na Valesquinha. Luciana de novo, agora não tem defesa. É, e agora ela veio pra ponta pra marcar a Luciana. Porque na bola anterior ela tava marcando a Sassá. Elas tão tentando uma finta. Agora, se o passe não sai, Marcele não tem muito o que fazer. Não pode procurar onde está a levantadora da Holanda pra jogar por cima dela. Agora há pouco a gente viu de passagem ali o técnico Lee, da seleção alemã. Erro de saque do Brasil. Numa hora que não podia errar, Isabel. Nem pensar a Sassá. Foi muito infeliz nessa passagem agora no saque. No momento decisivo. Entrou errado. Ela tentou, acho que ela tentou dar aquele saque, tirando a força. Pra cair ali no meio, mas se atrapalhou. A Arlene é uma jogadora que entra no lugar dela de fundo, né? Que é uma excelente passadora. Vamos ver se funciona. Já começa passando bem aí. Paula bloqueio de novo, parando o ataque brasileiro. 22 a 16. E aí a Holanda fica a 3 pontos de empatar o jogo em um 7 a 1. Paula bateu pra baixo, bloqueio pequeno. Talvez por isso ela tenha querido botar direto no chão. Karen pelo meio. Deu defesa, bola empurrada na rede. Arbitragem da bola do time da Holanda. Houve um toque de rede da Karen. A Karen disse que não. A Holanda já fez 5 pontos de bloqueio nesse set. Marco Aurélio também disse que não houve o toque da Karen. 23 a 16. Paula amorteceu. Deu defesa no fundo. tentou chegar a Arlene, não consegue a defesa. E aí é o 24º ponto da Holanda. Há um ponto de empatar o jogo em um 7 a 1. A Arlene que tentou essa defesa aí é a mais velha do grupo, tem 32 anos. 24 a 16. Chance da Holanda fechar o set. Ponto pelo meio com a Karen. Karen vai fazendo o Brasil permanecer vivo no set. 24 a 17. A Holanda ainda pode fechar o set. Essa entrada da levantadora da Holanda deu um outro ritmo, essa fléder, essa baixinha. Vamos ver o saque da Karen. Sem peso na bola. 24 a 17. Hurman, uma pancada. Karen foi buscar depois da defesa da Marcele. Paula apenas devolvendo, sem soltar a mão. Vem ataque do fundo. Pancada de Leferink. E aí a Holanda fecha. 25 a 17. Em 20 minutos. A Holanda devolve o placar. No primeiro set, o jogo está empatado. 1-7 a 1. Já, já a gente volta. Globo, a gente se vê por aqui. Estamos de volta com o Mundial Feminino de Vôlei. 1-7 a 1. Vamos para o terceiro set. O Brasil perdeu o segundo set por 25 a 17. Os números foram os seguintes. Vamos ver aí. Rapidinho. Pontos de saque 1 a 0. Pontos de bloqueio 5 a 2 da Holanda. 14 a 12 em pontos de ataque para a Holanda. Erros dos adversários. 6 a 2. Isabel, o bloqueio está fazendo a diferença para a Holanda? É, o bloqueio da Holanda funcionou muito mais em função do saque da Holanda. O nosso passe não saiu. A bola não chegou tão bem na mão da Marcele. A gente, nesse segundo set, partiu já mal. Recuperou. Ficou com uma vantagem de 5 pontos da Holanda durante um bom tempo. A gente consegue recuperar. Acho que foi uma desatenção muito grande nossa. É, e a entrada da Fledris também ajudou. Acho que a levantadora da Holanda entrou arriscando. Uma jogadora que baixinha, mas com um tempo bom de bloqueio, essa que está sacando aí. E iniciando o terceiro set do jogo. 1, 7 a 1. E mais uma vez o bloqueio funcionando. Começa funcionando o bloqueio holandês nesse início de terceiro set. E apesar do nosso passe ter sido na mão, a marcação de bloqueio delas começa a ficar mais confiante. Fleder o sacou na Sassá. Karim pelo meio, bota no chão. 1 para a Holanda, 1 para o Brasil no jogo. 1, 7 a 1. No primeiro set, Brasil 25 a 17. No segundo, Holanda 25 a 17. É jogo que vale. Vaga nas quartas de final. Quem vencer aqui, classifica-se matematicamente para as quartas de final. E aí a Sassá com bom saque. Defesa da Marcele. Ele marcou o que? Toque de rede? Toque de rede do time brasileiro. 2 a 1 Holanda nesse início de terceiro set. Aí o técnico italiano. E a Itália vai vencendo a Grécia por 2, 7 a 0 no grupo E. Onde Rússia e Cuba já estão classificadas. Ponto no Brasil. Empatando, 2 a 2. No primeiro set, a Marcele usou muito a Karim a sair pela bola de meio. E a Valesquim. É importante para a gente trabalhar. O bloqueio da Holanda está funcionando. Então vamos começar a usar o meio para prender o bloqueio de meio e depois poder abrir o jogo. A gente viu que a Bulgária vai vencendo 2, 7 a 0 seleção do Porto Rico. Karim não consegue a defesa. E aí é ponto da Holanda. 3 a 2 para as holandesas. Essa canhota aí é o desafogo do time da Holanda. Essa canhota muito bem, muito rápida, muito forte. É a Leferink. Uma das feras do time. Aí o saque da Ingrid Visser. Marcele bola rápida com a Valesquim pelo meio. Ponto de empate do Brasil. 3 a 3. Isso, esse início de sete, a Marcele está fazendo a coisa certa. Usando bastante Valesquim, a Karim. E aí a gente vai poder superar esse bloqueio holandês. Usando um repertório maior, né? Variando as jogadas. Aí a Luciana. Bom saque da Luciana. A Flederus teve que se mexer. Ataque na ponta. Deu defesa do Brasil. Paula, bola meio espetada. Ela usa o bloqueio. Vai para fora. Ponto brasileiro. Passando à frente. 4 a 3. Aí a Paula usando muito bem o bloqueio. Batendo. Porque ela não pode bater para baixo. Bater para baixo, voltando o pé. Esse tipo de jogada é pensada. Ela está batendo exatamente para usar a mão do bloqueio. Aí o saque da Luciana. Outra mineira do time. Mineira de Belo Horizonte. Bola empurrada. Paula, Luciana cobriu. Fabi foi buscar. Bola está em jogo. Brasil na frente. 4 a 3. A Holanda tenta o empate. Bloqueio brasileiro. Ponto do Brasil. Uma muralha brasileira parando o ataque da Holanda. Reveja. Olha como a Valesquinha chegou inteira, né? Acho que o fato de ser filha da Aida, isso ajuda muito. História bonita, né? Da Aida dos Santos. Atleta Olímpica do Brasil em 64 no salto em altura. Fabi, boa defesa. Marcele. Sassá atacando do fundo. Deu bobeira na defesa da Holanda. Ponto do Brasil, 6 a 3. E aí o técnico italiano faz o pedido de tempo. Técnico da seleção da Holanda. Isabel. Sassá está muito bem. Segundo 7, ela caiu um pouco, não foi tão bem, mas voltou, retomou o mesmo ritmo. Começou sacando muito bem. Agora o bloqueio para ela, o levantamento para ela. Ela sentiu que se entrasse para baixo, voltava no pé. E esse é o Frigoni, o técnico italiano. Ele reclama da defesa, né? Ele fala para a defesa ficar mais abaixada, falar do posicionamento, para se movimentar. Mas a Líbero da Holanda, a Ben Hovind, eu acho ela muito fraca. Eles tinham que, para melhorar esse time, tinham que ter uma jogadora, uma meia Fabi já resolvia o problema ali, já ajudava bastante. É a nossa sorte que a nossa baixinha realmente arrebenta, dá uma segurança muito grande para a nossa equipe de defesa e de passe. A Luciana tem 8 pontos e é a segunda maior pontuadora do Brasil, como você viu. A Sassá é a maior do Brasil, tem 9 até aqui no jogo. O Flederuz teve que levantar de manchete. Ainda assim, a Blom ataca essa bola e bota no chão usando o bloqueio brasileiro. A Marcele vem reclamar com o segundo ato, que é polonês, Andrei Krizak. Por que, Isabel? Não sei, acho que ele está marcando muita rede, então talvez isso seja um motivo. Olha, a Valesquinha empurrando, em vez de bater, cobertura da Líbero, ataque do fundo, cobertura da Fabi. Marcele chama a Paula na ponta, toca no bloqueio, Fabi defendeu junto com a Marcele. Vem ataque da Luciana, bloqueio duplo da Holanda, Blom, bota mais uma no chão, agora no bloqueio. Essa era a preocupação do Marco Aurélio, o forte bloqueio do time holandês. Agora o bloqueio foi da Donetsk, a número 10. E a Holanda encostou, a diferença era de 3 pontos. Passe complicado do Brasil, ataque do fundo, foi no bloqueio, mas dessa vez vai na quadra da Holanda. E o Brasil folga um pouquinho de novo no placar. A Luciana fecha o olho, deu na bola, porque esse bloqueio de meio, a número 10, a Donetsk, é muito alta. O placar da TV alemã ali congelou, né? Fabi, que defesa, Marcele, Luciana de novo no fundo. Deu defesa da Líbero, sobe o bloqueio duplo brasileiro. A arbitragem disse que tocou no bloqueio do Brasil, foi fora, e aí é ponto da Holanda. Pelas nossas contas, aqui está 7 a 6, mas o bloqueio da Zupacá da televisão alemã deu uma congelada. Bola para fora e ponto da Holanda. Esse rodízio do set anterior foi onde a gente teve um problema também, quando essa jogadora foi para o saque. Ela enfia a mão. A Blom, a número 8, essa que a gente está vendo aí. Tem só 20 anos, é uma das revelações. E faz um belíssimo ponto de saque agora. Oito para a Holanda, sete para o Brasil. E sacando entre as duas passadoras do Brasil, é incomplica, né? Exato. Dá aquela indecisão. Entre Fabi e Sassá. Sassá já não gosta de falar muito, Sassá é quietinha. Nessa hora tem que ir, a gente tem que sair falando. Esse jogo vale vaga nas quartas de final. Quem vencer aqui classifica-se matematicamente para as quartas de final do Mundial Feminino de Vôlei. 1, 7 a 1 no jogo. E no terceiro sete a Holanda vai vencendo. Essa parada de tempo sempre é um momento que a gente pode quebrar um pouco o ritmo. do saque dela. Olha o macau da ideia, ó. A gente entra ali, para a gente quebrar o passo dela e pegar oito a sete, igual o jogo. Vamos lá. Bora, galerinha. A gente não pode deixar de investir no nosso saque. É o momento que a gente tem que parar, concentrar, não ter pressa. Porque é o fundamento que tem. E é dali que o ponto parte, nosso bloqueio pode funcionar, é quebrando o passo do adversário. Vamos ver se a gente consegue quebrar, é o saque da bom agora aí, né? Vai para o saque viagem, na Fabi, a bola atacada pela Valesquinha, virou mais uma e empata 8 a 8. Você viu que na volta do tempo ela já não bateu tão forte na bola, a Fabi saiu com um passe na mão e Marcelo conseguiu trabalhar com velocidade com a Valesquinha. Deu aquela quebrada sobre a qual você falava, né? Aquela quebrada de ritmo. Valesquinha. 8 a 8. Hurman. Foi no bloqueio brasileiro. Volta para a quadra da Holanda de segunda, Frederus. Valesquinha fez a defesa. Ataque da Sassá na ponta. Defesa da Vissé. Contra-ataque da Holanda, uma pancada da Leferin. Que Luciana, que defesa. Marcelo, chamando a Sassá, largadinha. Ficou no bloqueio, cobertura da Karen. Paula, de novo na ponta, de novo a Sassá. Lá no fundo, Ingrid Vissé, Hurman, longe do bloqueio. Deu defesa da Sassá. Vem do Brasil com a Luciana do fundo. De novo defesa, de novo na quadra do Brasil. Valesquinha, Marcelo, Sassá na ponta, bloqueio. Defesa da Paula. Karen no meio. De novo a Karen. Paula, que troca de bolas. Luciana defendeu depois de bater. Paula faz a cobertura. Sassá apenas devolveu para a quadra da Holanda. Hurman, uma pancada. E defesa no fundo do Brasil. De defesa da Sassá. Vem contra-ataque. Tocou no bloqueio do Brasil. Foi fora. E aí é ponto da Holanda. Na troca de bolas mais longa do jogo. E um show de brasileiras e holandesas. Nossa, que ralinho. Impressionante. A bola não cair. Isso é bonito ver um jogo em volume. As duas equipes tentando buscar o melhor resultado. Mas o Brasil sentiu agora ali na ponta. Sassá não conseguiu botar a bola no chão. Né? No contra-ataque. Está entrando aí a Fantinen. 23 anos. Para a posição de saque, como aconteceu no set anterior. Quase um minuto de troca de bolas no rali anterior. 56 segundos. Marcele de segunda. Empata para o Brasil no terceiro set. 9 a 9. 1, 7 a 1 no jogo. Quem vencer aqui garante matematicamente. E aí a Marcele, ó. A Marcele muito bem. Surpreendendo todo mundo. E sacando agora em cima da Líbero. Pelo meio a bola amortece no bloqueio. Sassá defende no fundo. Facilitou para ela. Luciana na ponta. Ponto do Brasil. Tocou no bloqueio da Holanda. 10 a 9. Eu dizia que quem vencer aqui classifica-se matematicamente. Mesmo quem perder aí, terá chances para entrar entre as duas melhores terceiras. Mas aí vai ter que fazer muita conta, depender de resultados. Hurman atacando e com defesa da Sassá. Que é quem vai atacar com bloqueio triplo. E ela supera o triplo holandês. Ponto do Brasil. 11 a 9. Impressionante. Bloqueio triplo chegando. E ela batendo entre a 14, essa jogadora. A Flederous. A levantadora. A levantadora reserva. Usando bem. Porque ali é a baixinha, né? Marcele quase passou essa bola. 11 a 10. A Holanda encosta. É a Globo ao vivo no Mundial Feminino de Vôlei. Direto da Alemanha. Sacou a levantadora Flederous. Marcele na ponta com a Luciana. Defesa da Libre. Defesa da Winkhoven. Fabi conseguiu chegar nessa bola. Karen Sassá apenas mandando de volta para a quadra da Holanda que tenta o empate. Sobe o bloqueio duplo brasileiro. Não acha nada. Ponto de empate da Holanda. 11 a 11. Mais uma vez a canhota. A marcação de bloqueio da Luciana passou. Por ser canhota, a gente tem que marcar um pouquinho mais para dentro. O que houve ali com a Marcele? Está sentindo dores na cabeça, pelo visto. Será que tomou uma bolada ali na cabeça? Acho que deve ter sido um choque do velo de alguém. É uma defesa. 11 a 11. Sac é holandês ali na Valesquinha. Luciana sobe e ataca na diagonal funda. Ponto do Brasil, 12 a 11. Denúncia. Os repórteres do Fantástico investigam uma série de crimes sexuais que abalou Guarulhos na Grande São Paulo. Hoje, no Fantástico. Aí é Sassá para o Sac. Com o Brasil na frente, 12 a 11. Vem de graça para a bola de cheque da Karen Leu. Defesa vai para fora. Ponto do Brasil. Aí a Sassá está enchendo a mão em cima da número 7. A Wimhoven, o líbero da Holanda. Ele realiza a função que lhe cabe. Brasil abre dois e a Sassá continua no saque e sacando bem. Bola na ponta e bola no chão. Ponto da Holanda, 13 a 12. Bloqueio que não está funcionando bem. A gente está quebrando o passo da Holanda. Bloqueio que tem que funcionar. Para ajudar a nossa defesa, né? Fabi recebe. Marcele chamando na ponta. Luciana que larga. E faz mais um para o Brasil. 14, Brasil. 11, Holanda. É o terceiro set ao vivo para você. Nessa largadinha, ela está toda espremida a Luciana. A Luciana está com um repertório ótimo. Soltando a mão no momento certo. Usando, colocando. Defesa da Marcele. Karen mergulha e busca. Marcele vai mandar de graça para a quadra holandesa. A bola tem jogo. 14, 11, Brasil. Toca no bloqueio brasileiro. Vai fora. É o décimo segundo ponto da Holanda. E a entrada número 10. Donetsk está de volta à quadra no lugar da Fantinen. Número 5. A Donetsk que tem 1,86m. Aumentando ali a rede do time holandês. O saque é da Ingrid Visser. Paula recebeu. Vai atacar a Luciana. Deu defesa da Hurman. Vem ataque com pancada da Leferink. Luciana levantou para a Paula que está longe da rede. Wim Horven defendeu. Largadinha. Tocou na rede. Defendeu a Valesquinha. Tem defesa no centro da Marcele. E aí é ponto de empate da Holanda. 14 a 14. A gente tem que arrumar melhor. Quando a gente toca na defesa, o nosso levantamento. Não pode jogar a bola por alto só porque atacante não tem como botar no chão. Então, a bola tem que estar limpa, perto da rede para o atacante poder funcionar. Saque para fora da Visser. Ponto do Brasil. 15 Brasil. 14 para a seleção da Holanda no jogo 1, 7 a 1. É a briga pela segunda vaga do grupo. A outra vaga já é dos Estados Unidos matematicamente. Aí Luciana. Saque brasileiro já quebrando o passe do time holandês. Tem espetada na ponta essa bola. Paula fez a cobertura. Ataque pelo meio de Valesquinha. Explode o bloqueio holandês. Bola vai fora. Ponto do Brasil. 16 a 14. O jogo para no tempo técnico do 16º ponto. E daqui a pouco no Esporte Espetacular, o medalhista olímpico Robson Caetano disputa uma corrida de aventura em Angra dos Reis. Litoral Sul do Rio de Janeiro. Já, já no Esporte Espetacular. Os internautas estão ligados na Globo, navegando pela grande rede, ajudando a gente a fazer a transmissão do Mundial Feminino de Vôlei. Então, a pergunta para você, Isabel. As jogadoras podem sair da concentração para se divertir ou namorar? A pergunta é do Márcio de São Paulo. Podem sim. Os técnicos normalmente liberam as meninas. Agora, tem que saber o que ele considera liberar. Libera uma vez ou outra, de vez em quando. Libera sempre. Então, as jogadoras têm as suas folgas, os guias que podem sair. E também isso fica muito a critério do técnico. É um técnico talvez mais liberal, outro é um pouco mais repressor. Vamos falar só depois. Porra, não fechou, caiu. Vamos falar antes. Vamos começar um pouquinho mais, um pouquinho de defesa. Bora! É, ele está falando de novo do sincronismo entre a defesa e o bloqueio. A Paula está marcando dois. Quer dizer, ela está marcando que ela vai fechar a diagonal da saída de rede. A Lefring, que tem recebido bastante bola, que está na saída de rede da Holanda. 16-14 para o Brasil no terceiro set, um 7 a 1 no jogo. Agora vem na mão da Flederous. Bola ficou na rede. Ponto do Brasil. Olha a vibração da nova geração do vôleibol do Brasil. A Paula certinha ali, muito atenta. Respeitou, apesar da Lefring ter vindo pelo meio. Ela fechou para dentro, como ela tinha combinado. Intimidando, né, o ataque da Holanda. 17-14 agora, tirando o peso da bola. Bom passo, o holandês. Bloqueio, o brasileiro subiu. Defesa da Visser. Vem aí, ataque da Blom. Bota no chão, é ponto da Holanda. Mas o Brasil ainda na frente. 17 a 15, com um 7 a 1 no jogo. O Brasil vai entrando naquela fase do 7 para tentar se encaminhar para fechar e fazer dois 7 a 1 no jogo. Marceli chama a Paula na ponta. Bota no chão. Que pancada da Paula. Ponto do Brasil. Perfeita, Paula. Que bola linda. Ela acelerou ali por cima da... Da... Da Plederus. E da Donets. 18-15. Mais uma vez o saque sem peso. Amorquestra no bloqueio. Facilita a defesa da Luciana. Olha lá. A Sassá na ponta. Virando mais uma e fazendo 19 a 15 para o Brasil. O fundamento que não funcionou no segundo 7. No terceiro agora funcionando muito bem. Esse ponto saiu exatamente pelo bloqueio da Sassá, que amorteceu o ataque. E ela mesmo podia contra-atacar com velocidade pela ponta. E por isso o Angelo Frigoni, técnico italiano da seleção holandesa, faz o pedido de tempo. O Brasil abrindo quatro pontos de diferença. E já começando a se encaminhar para fechar. Esse terceiro 7 fazia dois 7 a 1. Mais macarônico impossível o inglês dele, né? Parece mafioso de filme de máfia, né? Italiano de filme de máfia. É, mas o Brasil não pode baixar a guarda. Esse resultado para a gente é fundamental. Hoje, essa segunda vitória contra a Holanda vai ser genial. Então, dar uma tranquilidade à equipe é não ficar dependendo dos outros resultados. 19 a 15, Paula continua sacando. E de novo aquele saque curto. E de novo aquela bola na ponta. Defesa da Valesquinha, hein? Vem ataque do fundo, ataque da Luciana. Defendeu a Fantinen. Bola levantada para ela. Defesa no fundo do Brasil. Bola na ponta alta para a Sassá. Não deu defesa para a Holanda. Ponto na largadinha. 20 a 15 para o Brasil. A Sassá está brincadeira, né? Ela está soltando o braço. Defesa da Holanda toda lá atrás. Ela variando muito bem. 20 a 15. Ótima sequência da Paula no saque. Lederusco chamando a Blom. Sobe o bloqueio duplo brasileiro. Vem contra-ataque de novo. De novo a Blom. De novo com bloqueio. Paula defendeu. Ajudada pelo bloqueio. Sassá de novo na ponta. Agora sobe o bloqueio do time holandês. De novo a Donets. Aquela número 10, que tem 1,86m. E a Sassá foi procurar o bloqueio mais alto. Agora não entendi porque ela está com a Fledges, que é a levantadora reserva, baixinha. E a Donets é o bloqueio de meio alto. Agora ele voltou com a outra levantadora. E a gente viu a Itália vencer por 3,7m a 0. Ainda tem chance de tentar entrar como uma das melhores terceiras. Fabi, ótimo passe. Largadinha da Valesquinha. Tome contra-ataque. Hurman, defesa da Sassá. Luciana no fundo. 20 a 16. O Brasil na frente. A bola apenas devolvida pela Sassá. Contra-ataque holandês. Bola na ponta. Travada na quadra brasileira pela Donets. Ponto da Holanda. 17 a Holanda, 20 Brasil. No jogo, um 7 a 1 ali. A bola chutada, né? Aquela bola praticamente paralela à rede. Na verdade, ela veio na China de novo. E aí vai sacar a Blom. Com 20 a 17 para o Brasil. Saque rasante junto à rede. Sassá ataca com bloqueio dupla. Defesa da Luciana. Voltou para a quadra da Holanda. Bloqueio brasileiro subiu com a Sassá. Vem contra-ataque com Hurman. Fabi tentou a defesa. Não deu. É ponto do clube holandês. 18 a 20. As holandesas tentam a reação. A diferença era de 5 pontos para o Brasil. Essa rede é complicada. A rede de 2, nossa. A gente só tem 2 atacantes. Ou seja, a Marcele está na rede nesse momento. Então, o nosso passe tem que ser muito preciso para a Marcele poder. Já que ela só tem 2 atacantes na rede, porque ela também está na rede, ela pode usar o fundo. Olha o Marco Aurélio. O Marco Aurélio pediu o tempo. Essa bola, a gente vira a rede, no calmo. 2 pontos na frente a gente. Tranquilo. Não entra para baixo. Agora mudou a levantadora. Botaram aquela... Não entra para baixo. Entra para o fundo no corredor também. A tensão na volta da bola, a gente trabalha com calma a ela. O Marco Aurélio pediu o tempo. Agora, a equipe da Holanda faz com que o bloqueio de saída da nossa ponteira, Sassá, se torne mais alto. Então, não adianta vir para baixo. Aí a jovem Blom, número 8, sacando. A rede ajudou, mas a Valesquinha estava ligada. Tem ataque do fundo da Luciana. E ponto do Brasil. Deu rede ali da holandesa? Na hora H, né, Maurício? Esse ponto agora, a Holanda vindo encostando. Encostando. Um ponto importante. Esse erro da Holanda é fundamental para o Brasil. Ótimo. Maravilhoso. Veio em ótima hora. Valesquinha sacando com 21, 18, Brasil na frente. Está Ellens, chamou a Hurman, pancada do Brasil. Hurman de novo. Supera o bloqueio duplo e bota no chão. 21, 19. A Paula ali parada, olhando para uma pancada. Essa cara, Donets. Jogadora do Ravenna, da Itália. Dois pontos a diferença. Saque em cima da Fabi. Vem ataque do fundo. Ataque da Luciana. Bloqueio deu cobertura da Sassá. Sassá é quem ataca. Longe da rede. Ataca no fundo. Donets defendeu. Vem ataque de trás. Le Ferink. Ponto do time holandês. Gostando mais ainda, Isabel. Essa jogadora é a jogadora da hora do sufoco. Ela vem ali por cima da Sassá. Vem muito bem. Donets sacando o rasante junto à rede. Valesquinha recebeu. Sassá na ponta. Defesa da Fantinen. Bola empurrada. Largadinha. Luciana depois Fabi. E aí a Valesquinha. Bola está em jogo. 21 a 20 a 20. A Holanda tenta um empate. Um erro ainda sem buraco na defesa do Brasil. Ponto de empate da Holanda. Errou, mas acabou acertando. Talvez o Brasil tenha se surpreendido com esse erro da holandesa. Exatamente. Ela fez o que podia. A Índia salvou a bola com a mão esquerda com a canhota. Botou a bola para o outro lado. E a gente já tinha desarmado a defesa. Acontece. É do jogo. E aí o Marco Aurélio faz o segundo pedido de tempo. A que tem direito neste set. Porque a Holanda chega ao empate. 21 a 21. A TV alemã nos mostra aí o técnico da seleção da Holanda. E aí a gente vê. Bulgária 3, Porto Rico 0. Jogo encerrado no grupo F. Nesse grupo F, a China já está garantida matematicamente. Estão brigando pela segunda vaga. Coreia e Bulgária. A Bulgária dá um passo importante e ganhou seu jogo. É, e o técnico ali da Holanda, o italiano, ele fala com a Quim, com a levantadora, para ela ficar atenta com a Sassá. Mas é fundamental agora o passo. O passo é chegar na mão da Marcele. Saque da Donets. 21 a 21. Pelo meio, Karen. Tocou no bloqueio. Sassá, Marcele. Sassá lá na ponta. Ponto do Brasil. 22 a 21. Sassá é a pulsada. Foi para cima da índia ali na diagonal. Fechando, assim, virando o braço todo pela diagonal curtinha. Marcele sempre saca bem. Já complicou. Veio de segunda. Cobertura da Valesquinha. Pelo meio, Karen. De novo marcada no bloqueio. 22 a 22. Tudo igual, Diego. O bloqueio é um erro da Marcele. A Marcele que vem muito bem, mas soldou para a Karen ali com o bloqueio todo marcado nela. O técnico da Holanda faz de novo a troca da levantadora. Está entrando aí de novo a Flederos que vai para a posição de saque. 22 a 22. Marcele. Na ponta tem a Sassá. Na diagonal. Brasil de novo na frente. 23 a 22. Esse finzinho, 26 e o 7. Olha aí a Sassá, ó. O finzinho tem que ser para quem está virando. Tem que usar e abusar dessas jogadoras. Vamos embora. Sassá, bala, desafogo aí. Vamos acelerar com elas. Olha o aniversariante do dia aí, a Marina. Vem para aumentar a rede brasileira. Ela que tem 1,85m, está fazendo 23 anos hoje. E a Sassá é a nossa melhor jogadora de saque. Vem para a posição de saque numa hora fundamental. No momento crítico do sete. 23 a 22. Tem na mão da Flederos. Ataque lá na outra ponta. Subiu o bloqueio brasileiro. Vai fora. Empatado de novo o terceiro sete. 23 a 23. Vai voltar a Karen no lugar da aniversaria de Marina. Agora vamos ver quem tem mais coração, quem tem mais sangue frio. Está entrando a 17 Stahl. Tem 1,88, 20 anos. Mas o saque vai ser da Hurman. 23 a 23. Esse jogo vale vaga matematicamente nas quartas de final. Sassá recebeu. Vamos ver o ataque da Luciana. Deu defesa. Tentou empurrar, não conseguiu. Observe. Ponto do Brasil. É o 24º ponto. O Brasil fica a 1 ponto de fazer. 2,7 a 1 do jogo. E dar mais um passo. As quartas de final. 24 a 23. 7 points para o Brasil. A oportunidade... O que é esse sinal aí, hein? Ela está indo na bola agora. Quando ela marcar um... Olha a Karen sacando para o Brasil. 24 a 23. 7 points. Subiu a Leferink. Defesa foi da Karen. Vamos ver o ataque do fundo. O ataque da Sassá. Defesa no fundo. Vem ataque da holandesa. Defesa da Marcele. Sassá levanta. Paula na ponta. Nossa melhor atacante. Manda para fora. E está empatado de novo o 3º set. De 24 a 24. Essa bola no contra-ataque tem que chegar certinha para a nossa ponteira. A gente sai com a defesa. Tem que dar um caprichozinho. Marcele chama essa bola na ponta. Luciana. Que pancada. Vai demolindo a defesa holandesa. Ainda assim voltou para a quadra brasileira. Luciana de novo. Amorteção do bloqueio. Cobertura da Vissé. Ataque na ponta. Alê Ferinque. Ficou no bloqueio brasileiro. É para Alê Ferinque de novo. De novo. Bloqueio duplo. Ponto do Brasil. Ponto de bloqueio. 25 a 24. Set point para o Brasil de novo. Que bloqueio brasileiro, Isabel. Nossa, no pé dela. A Luciana muito bem. Vibrou muito com esse ponto. É um ponto fundamental. O saque dela sempre é um bom rodízio. Quando ela está nesse momento. Ele está botando a Sheila agora. Número 3 para crescer a rede. de tentar um bloqueio para fechar o jogo. Ela está marcando 1. Que ela vai fechar o corredor. Então é o momento de toda a tensão. Saque entrar. Facilita o trabalho da Sheila também no bloco. A Sheila que entrou tem 1,85. Joga no Minas. E aí o saque da Luciana. 25 a 24. O Brasil pode fechar agora. Subiu. Bateu para fora. Ponto do Brasil. Na hora fora. O Brasil faz 26 a 24 em 29 minutos. O Brasil faz 2,7 a 1. 26 a 24. 2,7 a 1, Brasil. Brasil. Foi o 7 mais longo de todo o jogo até aqui. O Brasil teve controle. E aí fechou. Não prolongou demais o 7. E aí Isabel. 2,7 a 1 no jogo. O Brasil no próximo 7. Para fechar a partida. Exato. A gente não pode dar essas bobeirinhas que a gente tem vendando. Por exemplo, quando a gente sai na defesa, a gente tem que valorizar muito a defesa. Ou seja, botar o levantamento para as nossas ponteiras tentarem botar no chão. A bola não pode estar muito fora da rede. Porque a gente percebe que uma defesa sai. Mas é importante para você, telespectador, também poder avaliar se a bola está em condição da atacante poder botar no chão. Então, acho que o Brasil, poxa, teve nervos. Mostrou que tem... Mostrou muita categoria nesse final de sete. A Luciana no saque, forçando onde deveria forçar. Obrigando a jogadora da Holanda a bater para fora. Foi muito bem, Brasil. Estou de parabéns. Agora, vamos ter que... A gente tem que buscar a vitória. A vitória que é importante hoje. A Luciana que a gente vê aí, a número 2. Ela tem o voleibol no sangue. Ela é de família. O primo dela foi quem a levou para jogar no Minas. É o Luiz Alexandre, que fez parte daquele grupo que conquistou a medalha de prata para o vôlei do Brasil nos jogos de 1984. E aí a gente vai ver os números do jogo. 2-7 a 1. No terceiro sete, que o Brasil venceu 26 a 24. Pontos de saque 1 a 0 para a Holanda. Pontos de bloqueio a Holanda ainda melhor, 4 a 2. Pontos de ataque 19 a 16 para o Brasil. Pontos de erros do adversário 5 para o Brasil. 3, Holanda. Brasil 2-7 a 1 no jogo, Isabel. A Valesquinha pede ali no final do tempo, no intervalo de sete, que o grupo todo fique embaixo. Quando ela fala todo mundo embaixo no ataque, todo mundo embaixo. Ou seja, na cobertura do nosso ataque. Todo mundo protegendo. Porque o bloqueio da Holanda é um bloqueio grande, um bloqueio que vem funcionando. Então, se a jogadora de defesa estiver atenta para dar segurança para o atacante poder soltar o braço. Então, a gente, com isso, consegue tentar um contra-ataque. E a jogadora do ataque fica mais à vontade, sabendo que sempre tem alguém ali para ajudá-lo. Nunca de mais lembrar, nessa segunda fase, são três grupos. Cada grupo com quatro seleções. O Brasil está com a Holanda e também com os Estados Unidos. E a Alemanha. Você vê aí. Sassá, 14, Luciana, 13, maiores pontuadoras do Brasil no jogo. Classificam-se. As duas primeiras colocadas de cada um dos três grupos e mais outras duas seleções, que serão as duas melhores terceiras. O Brasil ganhando aqui, garante matematicamente a classificação. Se perder, ainda tem chance como uma das melhores terceiras. Mas o Brasil está na frente e vai para esse sete que começa agora em busca da vitória. O primeiro ponto é da Holanda. 1 a 0, Holanda. 2, 7 a 1 para o Brasil no jogo. É o Mundial Feminino de Vôlei ao vivo, direto de Risa, no leste da Alemanha. Hurman sacando. Bola pelo meio com a Kari. Ponto do Brasil, ponto de Kari. 1 a 1. Dois atores portugueses descobrem Portugal no Brasil. O passeio romântico de Nuno Lopes e Maria João. Hoje, no Fantástico. Aí o saque da Sassá. É sempre pancada. Boa garota, disse ali o Marco Aurélio ao fundo. Sobe o bloqueio brasileiro. Vem contra-ataque da Holanda. 1 a 1, início de quarto sete. Bloqueio brasileiro de novo. E de novo cobertura da defesa. Sobe mais uma vez o bloqueio brasileiro. Será que vai voltar? Voltou. Vira o Hoven na líbero, mandou de volta. Paula largando e botando no chão. Mais um belo ali. O vôlei feminino mostrando muito mais tempo de bola em jogo. Bom balé das jogadoras brasileiras, jogadoras holandesas. Grandes defesas, grandes ataques. E o importante, bola no chão para o Brasil. Fazendo 2 a 1. E a Sassá continua sacando. 2 a 1 no sete, 2 a 1 no jogo. A rede ajudou e já comprou o passe holandês. Bloqueio brasileiro. Aí não deu defesa para a Karen. Foi azar essa bola. A Karen estava desequilibrando para o lado direito. A bola veio para o lado esquerdo dela. Já foi tudo certinho. Foi um azar. 2 a 2. Quarto sete. Ao vivo para você no esporte espetacular. 2 a 1 Brasil no jogo. Fabi recebeu na mão da Marcela. E Karen usa o bloqueio. Manda para fora. Ponto do Brasil. 3 a 2. O Brasil venceu o primeiro sete. 25 a 17. Perdeu o segundo pelo mesmo placar. 25 a 17. E venceu o terceiro sete por 26 a 24. Estamos no quarto sete. Karen tirando o peso da bola. Complicou tudo para a Holanda. Vai vir de graça essa bola. Quem sabe para abrir dois pontos. Pelo meio que pancada da Valesquinha. 4 a 2 para o Brasil. A Valesquinha. Bola. Subiu com o corpo todo para um lado. Virou para o outro o ataque. Fintando totalmente o bloqueio. Brasil 4 a 2. Quarto sete do jogo. Saque curto da Karen. Sobe o bloqueio do pro brasileiro. Não toca no bloqueio. Vai fora o ataque holandês. O Brasil tem 5 a 2 na bola fora da Donets. Aí o Frigoni. Técnico italiano do time holandês. Karen. Agora forçando ali o fundo em cima da Virhoven. Bola de segurança na ponta. Amorteção do bloqueio. Facilitou a defesa da Karen. Paula está aqui na ponta. Quase uma medalha ali na viscer. Leferink usa a diagonal e vira mais uma. Ponto da Holanda. 5 para o Brasil. 3 para o time holandês. Essa jogadora ela usa muito a diagonal. A Marcela estava um pouco fechada para dentro. Gain um pouquinho mais de campo. E ela quem saca e saca bem. Ataque pelo meio de Valesquinha. Ponto do Brasil. 6 a 3. A Valesquinha não aparece. É um ponto totalmente técnico. Ela sobe, ela usa o bloqueio. Ela é muito rápida. Rapidinho ela vem, aparece. Vira o braço para um lado, o corpo para o outro. Aí a Luciana. Tirando o peso da bola. Saque brasileiro. Bola alta na ponta. E no chão. No corredor. A bola batida pela Blom. 4, Holanda. 6, Brasil. E essa é a jogadora que enfia a mão no saque. Então antes de rodízio a gente tem que estar atento. Que pancada da Blom. E que ótimo passe do Brasil. E com bola no chão. Ponto brasileiro da Valesquinha. E a Marcela muito bem, usando muito o meio. A Valesquinha de novo por trás nessa bola de velocidade. Não dando chance para o meio. A Ruma é marcar a nossa jogada. Brasil faz 7 a 4. E aí é a vez da Paula sacar. Tirando o peso da bola de novo. Saque tático. Sobe o bloqueio dobro brasileiro. Toca no bloqueio, vai fora. E aí é ponto da Holanda. 5, Holanda. 7, Brasil. Já, já. Nossa marcação nessa bola, Maurício, é que tem que dar uma melhorada. Nessa bola de ponto da Holanda. Olha aí o saque da Donets em cima da Fabi. Tem ataque do fundo. O voo da Luciana. Para fazer 8 a 5 para o Brasil. 10 a 11. O técnico, 8 Brasil, 5 Holanda. Então, essa segunda fase do Mundial tem 3 grupos de 4 seleções. Classificam-se automaticamente as duas primeiras colocadas de cada grupo. Aí são 6 seleções. Ainda restam 2 vagas que serão das duas melhores terceiras colocadas. E aí, vale o número de 7 ganhos dividido pelo número de 7 perdidos, que é o 7 Average. É um dos critérios de desempate. É o primeiro também. O número de pontos marcados é o número de pontos perdidos. É o Point Average. São os critérios de desempate. E aí serão 8 seleções classificadas para a próxima fase, as quartas de final desse Mundial Feminino da Alemanha. A Paula, hoje, com um aproveitamento de 40% no jogo. Já estão classificadas Rússia e Cuba no grupo E. Estão matematicamente garantidas. No grupo F, a China já está garantida. E no grupo do Brasil, os Estados Unidos estão garantidos. A segunda vaga está sendo decidida nesse jogo que você vê ao vivo no Esporte Espetacular. E o Brasil na frente, 1, 8 ao 5. No quarto 7, 2, 7, 1 no jogo. Vem de graça essa bola, hein, Karen? Marceli chama na ponta a Sassá. Bate no fundo. Deu defesa da Visser. Leferink apenas devolveu. O Brasil pode trabalhar a bola. Sassá, pancada. Virgão foi buscar. E também a Leferink. Flederius mandando de graça. O Brasil trabalha com a Karen. No chão essa bola. Ponto do Brasil. Essa rede a gente está com duas na rede. A Holanda e Iben estão com duas jogadoras também. Então é fundamental que a bola chegue ali na mão. E aproveitar que a Holanda está com a Fledris de novo na rede, que é uma jogadora baixa. Apesar de ter boa marcação de bloqueio. Décimo ponto brasileiro, 10 a 5. Quarto 7 do jogo. Valesquinha forçou demais. E aí na matemática é o seguinte. O Brasil tem que ganhar aqui para não depender de resultados dos outros grupos. O Brasil não tem que entrar como um dos melhores terceiros. No caso do Brasil dependeria do jogo de China e Coreia. E aí, bola de segunda. Marcele. Ponto do Brasil. A Itália, por exemplo, que está em terceiro no grupo E, tem um saldo de setes melhor do que o do Brasil. O Brasil se perdesse, ficaria com cinco setes a favor, seis contra. E aí, tentou a defesa, não conseguiu no fundo o Brasil. A Itália, por exemplo, com o resultado de hoje, tem seis a favor e seis contra. O Brasil se perdesse, ficaria com saldo negativo. Onze a sete. O Brasil tem quatro pontos na frente. Se vencer esse sete, fecha o jogo e aí não depende da matemática. Luciana vira mais uma. É ponto do Brasil. A Luciana, que tem um primo famoso, Luiz Alexandre, que foi da geração de prata, namora o Felipe, que é jogador de vôlei também e atua no Santo André. É, a Luciana vem crescendo demais na competição, né? Primeiro jogo para esse, que ela vem se soltando em campo, né? Ataque de meio, ainda não conseguiu chegar a Paula. E é ponto da Holanda. Oito Holanda, doze Brasil. Mas ainda quatro pontos o Brasil à frente. Dois setes a um no jogo. Quem vencer aqui garante matematicamente a vaga nas quartas de final, sem depender de outros resultados. Ingrid Visser sacou. Marcele chama essa bola na ponta com a Paula. Ela apenas largou. Bola alta para a holandesa bater. E para bater para fora. Ponto do Brasil. Treze a oito no quarto sete. Aí tem que aproveitar esse desespero da equipe da Holanda. Tem que ter a bola de graça. A gente teve que botar a bola para o outro lado de graça. Batendo para fora é um momento. O momento é nosso. A gente para dentro. Karen sacou se atrapalhou a Wienholt. A Líbero. Vem de graça essa bola. Brasil para abrir seis pontos. Na ponta. Pancada. Luciana. Ponto do Brasil. Mas o que é esse Líbero da Holanda, né? Essa Wienholt. Meu Deus, ela não acertou. O curioso é que na estatística ela aparece como terceira no passe e primeira na defesa. É, mas hoje ela está ali em último em qualquer estatística. E outra coisa. Essa, eu acho que a estatística ela tem que ser sempre avaliada junto com outras questões. Por exemplo, tem uma jogadora que no final do sete é a jogadora que decide. Vamos lá. Certo, a jogadora que vem, não vem aparecendo e no momento, na hora H, ela é a jogadora que bota no chão. Então o ponto tem um peso quando ele acontece no 24x24 e quando ele acontece no 2x2. Quer dizer que os números às vezes mentem, então? Os números não são. Isso não é uma ciência exata. Eu acho que o esporte tem. Ele não é tão subjetivo, mas às vezes ele se torna subjetivo. Quando você chega no final de sete, o jogador que na hora H não treme. Aí a experiência da Karen no saque. 14x8. Bloqueio brasileiro! Bloqueio de Valeschini e Luciana. 15º ponto. O Brasil abre sete de vantagem com 2x7x1 no jogo. Olha! Está irritadíssimo o técnico italiano do time holandês. Mais italiano do que nunca nessa imagem, né? Quando ele teve um fricote, tendo um fricote ali, porque é a única maneira que ele tem. Eu acho que não tem muito o que fazer. Se o Brasil continuar assim, te liquida a fatura aqui nesse sete. São sete pontos com 2x7x1 no jogo. Karen, o saque tático do Brasil. Já teve que se mexer a Flederos. Defendeu no fundo a Karen. Foi buscar a Sassá. Marcele manda de graça para a quadra da Holanda. Vem bola na ponta. Leferin, que defesa da Marcele. Luciana levantou de manchete. Paula na ponta. O bloqueio da Holanda vai na quadra do Brasil. Bloqueio triplo, né? Bloqueio triplo. Muito bem marcado. Difícil para a Paula. Leferin, que aí é canhotinha para o saque. O Brasil tem 15x9. Marcele chamando a Paula na ponta. Vira mais uma. Ponto do Brasil. 16, Brasil. 9, Holanda. O jogo para no tempo técnico do 16º ponto. E aí você vendo de novo o trabalho da Paula na ponta. Já, já no Esporte Espetacular, o medalhista olímpico Robson Caetano disputa uma corrida de aventura em Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro. Já, já no Esporte Espetacular, depois do vôlei. É uma cora ele falando. Deu tentinho, né? E a canhota do fundo. Vamos sacar a canhota. Vamos sacar a canhota. Vai sobrar essa bola na ponta. Vamos embora dela, hein? Dá a bola. Troca a bola agora. É, Maurício, só lembrar você que eu acho que os números são muito importantes. O número dá referências ao técnico para poder montar a sua equipe, estrategicamente, como ele vai jogar e funcionar com o adversário. Mas, por exemplo, a Fabi está em quarto na defesa, em quinto no passe, certo? E eu acho que isso não traduz o papel que ela vem desempenhando nesse Mundial, certo? Eu acho que a Fabi é, sem dúvida, um dos melhores líderes, disparado que tem aí. Não conheço... poucas jogadoras podem ser comparadas a ela. No entanto, não está em primeiro lugar. A Fabi que estudava numa escola perto da Praia de Ipanema e atuava como boleira da Sheldra e Adriana Beá nos treinos das nossas campeãs do vôlei de praia. É fã da Sheldra. E por cima do bloqueio, o Sassá fez ótima defesa, a Paula na ponta. E ponto do Brasil, décimo sétimo ponto. A Paula é outra jogadora que está crescendo demais na competição, muito corajosa. Mas a equipe do Brasil toda, olha, isso eu não estou falando para puxar para as meninas não, mas realmente elas estão mostrando uma capacidade de se recuperar nos sets incrível. Olha aí a Luciana, ó. Candidata a Musa dessa nova geração do vôlei do Brasil. 17 a 9, subiu o bloqueio, Sassá foi buscar, Marcele também. Aí não deu sequência. E a Holanda tenta continuar viva no jogo. A Holanda tem que vencer nesse 4x7 para provocar o play break. Brasileiras e Holandesas em situação parecida. Quem vencer, garante a vaga sem precisar fazer contas. Quem perder, vai precisar ver resultado de China contra a Coreia. Tem que ver saldo de 7. Aí o saque da Stahl. Em cima da Fabi. Marcele chama a bola de fundo. Ponto de Luciana. Ponto do Brasil. 18 a 10 Brasil. O Brasil vai mantendo 8, 7 pontos de vantagem. Vai administrando, vai se encaminhando para tentar fechar o jogo. Em 3x7 a 1. Pontoadoras, ó. Sassá, 15, Luciana, 17. Saque tático do Brasil, da Paula. Bola alta na ponta. Bateu a Hurman. Tem contra-ataque do Brasil. Sassá aqui na ponta. Virhoven foi buscar. Hurman bloqueia o brasileiro. Vai fora. Aí é ponto da Holanda. 11, Holanda. 18 Brasil no 4x7. A Vale Esquina ficou certinha, mas a mão esquerda dela ficou um pouquinho fora. Se ela tivesse invadido um pouquinho mais, voltaria no pé. E aí a Fantinen, mais uma vez, como aconteceu nos setos anteriores, entrando aí como substituta na posição de saque. Foi em cima da Paula. Sassá na ponta. Virando mais uma. Na diagonal. Ponto do Brasil. 19 Brasil, 11 Holanda. O Brasil a 6 pontos de fechar o jogo. E aí a Valesquinha para o saque. 19 a 11. Virhoven recebeu. Bola alta na ponta para a Hurman. Defesa da Sassá. Foi buscar a Paula. Está em jogo. Luciana. Um show de defesas do Brasil. Ataque pelo meio. Aí a bola cravada. Pela holandesa Ingrid Bisset. Ponto da Holanda. 12 e 19. E agora o Ingrid botou a mão, a bola certinho na mão da levantadora. Facilitando o trabalho da Kim. Essa aí é a Steylens. A levantadora reserva. Sacou bem, hein? De segunda, Marcele. Cobertura. Foi da Fantinen. Leferin que teve que apenas devolver. Fabi defendeu. Marcele. Chama a Sassá na ponta. Bloqueio. Vai fora. E aí é ponto do Brasil. 20 Brasil. 12 Holanda. Ficam faltando 5 pontos para o Brasil fechar o jogo e se classificar para as quartas de final. E a Sassá mais uma vez com o triplo. Usando muito bem a mão do bloqueio para fora. Saque tático do Brasil. Tem bola na ponta. E aí é pancada. E aí é ponto da Holanda com a Hurman. 20 a 12. O Brasil tem 8 pontos de vantagem e a Fabi disse que não foi dela. Não foi dela porque a Sassá marcou diagonal e a Fabi estaria ali no corredor para segurar essa bola. A Fabi ali deve ter sentido o peso da mão da menina. Hurman sacou em cima da Valesquinha. Luciana está longe da rede. Solta a pancada. Deu defesa. Bola alta na ponta. Bloqueio duplo brasileiro sobe. As jogadoras brasileiras pedem bola fora. O árbitro cubano vai confirmar. Ponto do Brasil. 21 a 13. Faltam 4 para o Brasil se classificar para as quartas de final. Vamos ver a Sassá que tem sempre um saque muito potente e preciso. Solta a pancada. 21 a 13. Bloqueio duplo brasileiro subiu. Bola mais no jeito na força. Marcelo na cobertura. É só trabalhar. Luciana no jeito. Ponto do Brasil. 22º ponto. O Brasil fica a 3 da classificação para as quartas de final. E aí o Luciana trabalhou a bola para o outro lado. Não fez nenhuma grande opção. É o desespero já da Holanda. O que acontece com toda a equipe. E o Frigoni que deu aquele fricote tenta parar o jogo. Nesse finzinho de sete que para a Holanda só é vencer ou vencer. Se não... Bandei a frente. Perdeu a vantagem. Saída de jogo. Saída de jogo. Olha o Marco Aurélio aí. Olha o Marco Aurélio aí. Nesse sistema de jogo é natural que a jogadora bote a bola no chão. Passe saindo na mão. A vantagem acaba sendo do ataque. Então é o jogo lá e cá. O Marco Aurélio está dizendo. Volta para o jogo. Se tomar um ponto. Se organiza no passe de novo. Para a gente ter virado e faturar. Mas um pontinho. O Brasil se se classificar vai enfrentar o segundo colocado do grupo F. Pode ser a Coreia. Pode ser a Bulgária. E a China lá já está classificada. Pode ser a China também. Se a China resolver entregar o jogo como entregou para a Coreia. Para a Grécia, perdão. Naquela primeira fase. Quem sabe se não é a China. Bloque brasileiro subindo. Bola vai para fora. E aí é ponto da Holanda. 14 Holanda. 22 Brasil. Placar muito dilatado. Muito difícil para a Holanda. A Holanda, o técnico italiano, pediu. Tempo muito tarde. Parou o jogo. Não tinha mais o que fazer. Oito pontos de vantagem. Visser é quem vai para o saque. O Brasil a três pontos de se classificar para as quartas de final. Vem ataque do fundo. Uma pancada. Staelens defendeu. Winhohoven foi buscar. Staelens manda de graça. 22 a 14. Marcelli chama na ponta a Luciana. Defesa da Staelens. Winhohoven foi buscar. Leferink com bloqueio duplo. Leferink defendeu. Winhohoven. Sobe o bloqueio duplo brasileiro. O bola vai para fora. Arbitragem vai confirmar. Ponto do Brasil. O vigésimo terceiro ponto. E as holandesas levam as mãos à cabeça. Ela bate essa bola para o alto, tentando usar a mão do nosso bloqueio. O Brasil fica a dois pontos de fechar o jogo. 23 a 14. Aí Karen. Que saque da Karen. Ponto do Brasil. Sete points para o Brasil. De novo para você a experiência da Karen. A única remanescente da seleção que disputou a Olimpíada de 2000. E o Brasil com a chance de fechar o jogo e de se classificar. 24 a 14. O Brasil abriu 10 pontos. Pode fechar o jogo. O bloqueio duplo. Acabou o jogo. O Brasil está nas quartas de final. 25 a 14. Jogou muito o Brasil no quarto sete. 20 minutos de duração. 25 a 14. 20 minutos de duração. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto